Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Hora de Mães e já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, deixem o vosso like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Desta vez não me passou despercebido o crawler do Exigentes TT e como saquei umas fotos, é este grande bicho que quero partilhar convosco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Todas as fotos estarão disponíveis no grupo do Quebra-Rodas sem marca de água, sem edição, para poderem partilhar à vontade. Até ao próximo vídeo!